Olá! Olá! Olá, seja bem-vindo pra mais um episódio de Lois Cinco. Olá! Eu aqui fico um pouco sem graça de falar alto. É, é um pouco... Não, ok. Mas a gente tá falando bem alto, né? É, mas... Fala alto isso aqui! Ah, meu Deus do céu. Olha só, olha só, olha só. Não, 360. Mas é por causa do eco. Eco! É bom. É bom. É bom. Eco é bom. Calma, minha gente. É só a palavra do som que reverbera. Olha, estamos aqui num castelo. E esse castelo foi construído no século XI. 13. Começamos bem. Pra ser justo, o erro tá no artigo em português da Wikipédia, mas não no artigo em inglês, nem no índio dinamarquês. Enfim, o castelo de Colin Huss foi construído no século XIII pelo rei Erick V, que eu vou escrever como Erick V porque meu senso timor é idiota e eu acho isso engraçado. Falando nisso, esses cinco estão ainda mais pamonhas que o normal nesse episódio, como se não tivessem dormido na noite anterior. E o passinho, especialmente, parece que tinha acabado de sair de um coma de 20 anos. Então, preparem-se porque esse episódio vai ser insano. Tem noção do que é isso, cara? Mil anos atrás... Como é que se escreve 11 em romano? O X e o 1. Parabéns. Tá errado, não é 1. É X e I. Tá correto. É 1, pô. Ah, é 1, né? Então, são números romanos. Como é que é um I? No século XI significa mil e pouco foi construído esse castelo aqui. Precisamente mil e pouco. Mais ou menos mil e pouco. 1268. O rei Abel da Dinamarca caiu em batalha após menos de dois anos de reinado, morto por um fazedor de rodas chamado Renan. O artigo de Wikipedia em inglês descreve dessa forma e isso meio que implora por mais detalhes. Tipo, como foi? Ele colocou uma roda no rei como se fosse um bambolê e continuou fazendo isso até o rei virar um cilindro e aí rolou ele colina abaixo? Bem, o artigo em dinamarquês não faz qualquer menção disso, então nem deve ter sido um Renan que matou o rei. Seja como for, o sucessor natural dele estava preso em colônia, então o irmão dele, Christopher, foi eleito rei e morreu de caos naturais ou, de acordo com rumores, assassinado com veneno no vinho sacramental que ele bebeu. Não se sabe com certeza e acho que até historiadores já sentem que a gente tem informação suficiente sobre o rei Christopher e podemos seguir em frente com nossas vidas. O filho de 10 anos dele, Eric V, foi eleito rei e, em meio a guerras constantes, o castelo de Collinghouse foi construído como fortaleza para defender o sul. Depois viraria uma residência real e aqui o Felipe começa a falar fatos que estão corretos, então vou deixar ele continuar. Em 1808, o ano em que a família real portuguesa foi para o Brasil, esse castelo pegou fogo graças a conflito com os espanhóis e com tudo. Os espanhóis eram aliados da Dinamarca. Realidade, tinha alguma velha rezando e deixou a vela na cortina. Ou uma chapinha. Ou uma vela rezando e deixou uma velha. Por incrível que pareça, foi tipo isso. Acredita-se que os espanhóis que estavam hospedados no castelo não estavam muito acostumados com o clima da Dinamarca e, na tentativa de se aquecer, colocaram fogo no castelo assinantalmente. Mas conseguiram se aquecer, pelo menos. Deixou o Babyliss na tomada. Olha só, olha só. Só é desnecessário peidar durante o vídeo. Quem foi? Peidaram durante o vídeo. Que isso, gente? Peidaram durante o vídeo. Quem foi? Tá faltando mais tempo, cara de que é? Tu se largou no vídeo. Ele tá chorando de peito. Foi ou nada. Foi assim. Pegou fogo o castelo. Pegou fogo. A bufa. O castelo pegou fogo e ele foi completamente destruído, exceto pela estrutura das paredes que continuaram em pé. Então ele virou uma grande ruína durante dois séculos, tá? Só que foi restaurado. A gente vai ver esse castelo. E o mais bizarro também. Esse castelo, durante a Segunda Guerra Mundial, a Gestapo, né? Que foi a polícia nazista, polícia do nazismo. Eles montaram uma base aqui. Prenderam aqui, deixavam presos aqui os dinamarqueses que resistiram à invasão alemã, né? Que Hitler tomou a Dinamarca, invadiu a Dinamarca. E aí os dinamarqueses que ofereciam alguma resistência eram presos e muitos deles enviados pra cá. E parece que ainda tem as celas. A gente vai tentar. Ah, vai ter que ainda ter gente presa. É, tem, tem. Vamos lá libertar eles. Vamos. Não, eu tenho um objetivo. Que a gente vai ver a estrutura. Eu só quero uma coisa. Eu quero fazer o Vitor... Não. Tá frio. Tá frio? Não aqui. Não aqui. Cuidado com as palavras. Cuidado com as palavras, amigo. Amigo, eu sei que tá frio, amigo. Mas olha só. Vai liberar, cara. Não libera assim, não. Eu quero tentar fazer o Vitor chegar num agora lá em cima. Naquela bandeira. Eu quero conseguir isso. Esse é o desafio. A gente só vai conseguir se você sentar, explodir o dedo no like aqui. E mandar esse vídeo, esse episódio de Lois 5 pra todo mundo. Pô, a palavra explodir no lugar que pegou fogo não é muito legal, né? É muito ofensivo. Acontece, gente. Os lugares pegam fogo. A igreja, a catedral de Notre Dame. Pegou fogo. Pegou fogo. Ó, o camarada tá vindo falando que não pode falar fogo aqui. Olha. Olha, aqui todo mundo é fogão. Então, amigo. O castelo pegou fogo. A polícia deu sinal. Acorde, acorde, acorde. A bandeira nacional. Pegou fogo. Só que é o quartel, né? Por que vocês estão cantando uma música feliz sobre algo que pegou fogo? É porque, na verdade, a gente descobriu uma coisa fazendo esse Lois 5 especial de Dinamarca. O frio faz a gente virar muito imbecil. Ah, o frio. Ah, o frio. O frio. O frio. O frio. Bom, vamos explorar? Vamos explorar? Vamos explorar? O frio. Vem comigo. Não vem, não, porque é pra lá. Aqui tem gangue. Aqui tem a ind gangue. E a de baixo? Não, é pra entrada. E o em gangue? Não, não. Olha só. Vai ter guerra de gangue, Samanta. A ind gangue contra a em gangue. Na entrance. Então. Eles vão entrar em gangue. Lá na entrance vai ter a guerra de em gangue. Indie contra a em. Não, eu acho que toda briga vai começar assim. Tá lá na entrance, aí vai chegar a ind gangue, aí vai falar em gangue, aí eles vão brigar, pô. É isso. Vem time, vem time, vem time. Vem, 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 vem. Ai, tá tão quentinho aqui. Olha só. Olha só, você vai ver que, olha ali, ali ó, a estrutura é nova, branca. Só que as paredes são originais. As únicas coisas que resistiram ao incêndio são as paredes. Isso daqui é original? Isso aqui é original. Não. Essa porta aqui, vem cá. Essa porta aqui, Bruno. Passa aí de lá pra cá. Pode passar, pode passar. Passa, Gabi. Isso, vai pra lá. Ó. Ele tá tentando falar, essa porta aqui é 20 minutos. É porque começou a tocar o sino. Tá vindo, gente, rápido. É o sino de vento aí. Essa porta aqui foi construída de 1800 de batata. E as paredes são originais. As paredes. 1800 de batata. Então, esse tijolo é de 1800 de batata? Não, esse tijolo é... bom, eu não sei, porque na verdade é o seguinte, galera, o... O que tem de 1100 aqui? O castelo foi construído em mil e pouco. Tá. O que tem... Porém. Os átomos. Porém. Foi passando por várias reformas e adições. Tá. Então é barco de Teseu. Teseu, isso. Que? É isso? Esse moleque tá manganando filosofia num nível cada vez maior, tá? Explica aí, Bruno. É, o que é isso, cara? Cara, o que tá acontecendo com a gente hoje? Eu dei um exemplo filosófico que o Felipe não conhecia? Peraí, cara. Primeiro eu quero entender o que tá acontecendo ali, cara. Faz isso, moleque. Olha lá pra cima, como é que é. Pô, cara. A linha é tipo de 2019. Parece um piano. Agora ninguém mais quer saber sobre o barco. Navio de Teseu é usado pra se referir a objetos que foram reformados ou restaurados ao longo do tempo e pondera se esses objetos podem ser considerados os mesmos que costumavam ser. Por exemplo, se uma pintura é restaurada, ela é de fato a mesma pintura? É uma pergunta difícil. Não neste caso, mas geralmente é. Até o fim do episódio eu vou falar pra vocês. Não, não vai. Ele esquece completamente. Por isso que eu já falei logo. Moleque, que irado. Que airado. Aqui tem uma homenagem a um Titanic, olha aí. Vem pra cá, Pacine. Pra poder pegar o barco. Isso aí, Pacine. Mostrou muito bem o barco. Mas por que tem um barco enfiado aqui dentro? Então, por que o Titanic, na verdade, ele não bateu num iceberg, ele bateu nesse castelo. Hum. Então você vê que ele entrou aqui, invadiu, né? Uhum. E aí colapsou. E o Jack morreu ali embaixo. É que a galera confunde a história. O cara que tava pilotando, né, que é assim que chama, né, o capitão. Era o Seu Berg. Ai, Seu Berg. Aí... Acharam que era um iceberg. Isso. E era só o Seu Berg. Era o Seu Berg. Que era dinamarquês. Isso. Porque é o nome dinamarquês, né? E veio para aqui, pô. O Vitor encostou no barco. Seu Berg fez nada. O Vitor tá fazendo carinho no barco. Viu só a coroa da Amungas? Essa é a coroa da rainha. Ela esqueceu aqui. Ela é meio burra. Dei visitar e... E se você, espectador, tá pensando... Pô, não teve nenhum momento onde o Pacine abriu o quadro pra poder mostrar o barco inteiro? Teve. Eu encontrei nas imagens de apoio. É isso. Aqui, ó. Isso aqui é o tutorial de como montar uma mesa pra três pessoas só tendo uma cadeira. E não tendo nenhuma pessoa. Agora sim. Vem pra cá. Vem. Essa é a entrada. Você vê que o fogo... Vem pra cá, diabo. O fogo destruiu, mas algumas coisas conseguiram ser mantidas. É muito bom que o Felipe vê o Pacine indo na direção dele tremendo a câmera como se ele estivesse sendo atacado por um enxame de abelhas e pensa... É, vou continuar a explicação enquanto isso ao invés de esperar ele parar e estabilizar a câmera. Eu vou sacanear o Pacine bastante nesse vídeo, mas nunca esqueçamos do pamonha supremo desse grupo. E até restauradas, mas olha a destruição. Como é que ficou. E aqui é a entrada. Eu escrevi certo? Escreveu. Porque eu escrevi ao contrário. Tá certinho. Detalhe que você tem escrito aqui, porque tá tudo raiva de casa aqui, ó. E é? Deutschland. Deutschland. Olha aí, seu país fazendo merda. Meu país. Seu país fazendo merda. Eu, Carleth, que sou alemão. Ué, mas você é... É o teu país, cara. O teu país é o car... O timing do Pacine tentando acompanhar a conversa. Seu país fazendo merda. Eu, Carleth, que sou alemão. Ué, mas você é... Olha só, aqui é o... As vestimentas da rainha. Pode ver que a gente tem aqui um tecido azul. Não é azul, não. Isso é branco e dourado. Não, não. Esse daqui é azul e preto. Branco e dourado. Dá pra ver daqui que é branco e dourado. Olha ali. Azul e preto? Olha só. Não, não. Cara, pelo amor de Deus, bota no corpo. Ó. Viu? Se eu fecho o olho esquerdo, ele parece branco e dourado, mas... Tô falando, pô. O olho direito... Mas olha só. Fecha o olho direito. Pera aí, cuidado da... Tô, tá pisando, hein. Cadê? Fica aqui, por causa da luz. Ah. Fecha o olho direito, no teu caso do seu contrário. Ah, fica azul e preto. Tá vendo? Ah, tá. É muito louco, muito louco, muito louco. Pera aí, devolvi isso aqui, porque nem sei se a gente pode pegar. Pois é. Bom, vamos continuar, porque aqui é só um saguão mesmo pra fazer festinha de Natal. Então, aqui tem uma mesa de massagem. Boa. Deita aqui, Felipe. Não, isso aqui não me aguenta. Claro que aguenta, cara. Mesa de massagem. Cara, isso aqui é a cara do tipo assim, você vai ser preso pela coroa minamarquesa. Eca, funo! Eu senti a mesa fazer assim, ó. Se essa p*** quebra. Agora a dúvida, o que daqui é dessa época? Só as paredes. E a lâmpada? A lâmpada Thomas Edison. E aquele roteador de Wi-Fi ali? Ah, o roteador de Wi-Fi é de 1553. Ih, roteador tem o maior nome de dinamarquês mesmo, roteador. Roteador. Vamos subir, vamos subir. Essa área aqui foi construída no século XVI, pra ser a grande parte da cúpula da igreja, da capela e tal. Se tu pudesse viajar no tempo, pra ver alguma época, qual época tu... pra qual época você... Epa, isso... pra qual época você viajaria? Pô, cara, pergunta difícil. Passar tipo um dia, assim. Um dia? É. Pô, mano, acho que... ver uma pregação de Jesus pela rua, acho que seria maneiro pra caramba. Peraí, peraí, peraí. Que que isso quer dizer? Não, pregação... Calma, cara. E você, se tu pudesse viajar pra alguma história de livro, pra qual livro tu viajaria? Dinossauros. Bom livro. É, mas do dinossauro, pô. O nome do livro é dinossauro? Ah, de livro, eu entendi. Da época. Que caramba, eu entendi que era da época do dinossauro. Não podia. Dinossauros, tá. Mas aí você viajaria como você ou você viajaria como um dinossauro? Eu seria um pterodacho. Tá, e qual livro você gostaria de... vem comigo. Chapeuzinho vermelho. Cha... boa. Tu ia salvar ela? Não, eu ia ser chapeuzinho. Aqui é cerâmica. Então a gente vai só mostrar rapidinho. Subindo mais um pouco, a gente chega aqui, ó. Que é o banheiro, mas também a roupa... olha. Roupa de Christian terceiro. O que foi? O Bruno simplesmente. Ele foi ao banheiro primeiro. Essa é a roupa da Dorothea. Ó, cabe em mim essa aí, hein. Ela é pra baixinha, ela, hein? Essa dá, hein. Ó. E pra lá tem mais roupa ali, ó. Ai, tem a roupa... as roupas das crianças. Olha. Olha isso. Que bonitinho. Essa daqui não tá muito na tendência, tá? Essa aqui, que já mistura uma coisa das ervilhas, né? Com o tom de toalha de mesa, dá um ganho. Já dá um ganho. Marcel gosta mais aqui, ó. Tons terrestres, terrenos... Não, não. Tons marcianos, só. Cara, não. Esse aqui não tá muito legal, não. Não? Esse tá. Ah, esse aqui é mais a tua pegada, então. Nessa época. Nessa época eu usava esse tom. Isso aqui é muito toalha de mesa de vovó. Rapaz, Shakespeare apaixonado. Será que pode encostar? Pode. Eu encostei também. Não, pode deixar um toalhete real. Não é possível. Você cagou em dois minutos. Cara, o Bruno é muito bom. É tipo assim, a gente tá gravando aqui, né? Mostrando a roupa. O Bruno chega e faz assim. Não, continua filmando lá. Sai daí. A gente tá filmando a roupa. Eu sou você agora. O Bruno chega e faz assim, ó. Ai. Fiz um toalhete real. É, só que isso tendo dois médicos a todo. Exato. É, então, quando o momento acontece, você não consegue segurar. Por quê? Senão, b**** acontece. Ahn. S*** happens. Ai, o que quer dizer? Você precisa cagar quando você tá com vontade. Não, mas ele não reclamou de você cagar, não. Eu não tô falando disso, cara. Ele reclamou de você parou na frente da câmera. Na frente da câmera e... Mas você queria que eu parasse aonde? Sei lá. Ó lá. Eu odeio muito. Bruno. Oi. Saia. Ah. Aí, esse maluco era barrigudinho, tá? Sim, barrigadinho. Mas não era não, já vinha com barriga, pô. A roupa tem barriga. Aqui, ó. Então, se você parar pra pensar, essa roupa já era própria pra pessoas mais barrigudinhas. Vai, vai. Ou seja, ela devia ser muito confortável. Verdade. Porque camiseta aperta. É verdade, já era planejada pra conforto. Ah, não, essa daqui tá muito boa. Ah, ali é do D'Artagnan, pô. Aquele ali é o D'Artagnan. Eu usaria esse aqui. Feita com poliéster. Bonito, tá? É da Cinderela, né? Esse é de criada. Não, eu não sei. Não, o Bruno... O Bruno acabou, o Bruno acabou. O Xixi tá doendo e derrubando. Em todos os continentes, tá? O Bruno acabou. Não, eu usaria aquele ali. Samanta. Pra ir numa festa. O Bruno acabou. Ele acabou, virou uma b***a, cara. Ele acabou. Se a gente tivesse que sair hoje, só que hoje, no século XVII. Tá. Como vocês iriam vestido. Eu iria com esse aqui que eu enxique. Vai, cada um escolhe o seu, rápido. Cada um escolhe o seu, fica na frente do vestido que cada um ficaria. Tem um bonito aqui, hein. Acabei de descobrir que tem a pessoa que usa a roupa, né? Tem. No meu caso, a Charlotte. A Charlotte Amalie nasceu em 1650, morreu em 1714, viveu 64 anos, tá bom? Pra época, então. Vai lá no Bruno, a roupa que ele escolheu. O que que tu achou? Bruno! Pelo amor de Deus, Bruno. Mas tá no assunto. Então, esse seria o meu, porque o Vitor fala pra eu mostrar as pernas. Essas toras. Não é, amigo? Escolhi bem? Correto. Fiquei a perdi mão mais constrangedor nesse momento. Erramos tudo. Aí, na moral, eu só não esperava encontrar a roupa do Burger King aqui. Made in Taiwan. Esse, com certeza, é uma réplica, tá? Você pode não ser da época, né? Não, isso é réplica. Óbvio que é réplica. Esse aqui é réplica. Tem um pentelho aqui. Esse pentelho é real. Ah, em detalhe, o pentelho era ruivo e olha a cor do cabelo dele. É, Eric Clipping. Esse aí é o Eric Quinto, que mandou construir o castelo. Vamos subir, castelo up. Peraí, 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 peraí. Peraí, cara. Eu não sabia que nessa época já tinha esse tipo de plug. Eu espero muito que a gente não esteja desrespeitando nenhuma cultura. A gente tá. Desculpa. Continue a subir. Continue a subir. Ih, onde é que isso vai dar, moleque? Não, não vamos saber, jamais. Tá trancado. Coisas estranhas estão acontecendo desde que a gente chegou nessa cidade. O nome dessa cidade é Collin. E desde que nós chegamos aqui, algumas coisas confusas têm acontecido. A gente descobriu que o hotel onde a gente tá hospedado era um sanatório. Quê? É sério isso? E aí, não é piada, é sério. O Bruno não tava. É. O hotel onde a gente tá hospedado era um sanatório. Daquele onde lotava de gente que eles consideravam malucos e faziam aqueles tratamentos. O hotel estala o tempo todo. E você escuta em qualquer lugar. A gente acha que tá num episódio do Scooby-Doo. E quando a gente chegou no McDonald's, o McLans feliz era do Scooby-Doo. E vocês não compraram? Não. Porque a gente tava com medo real. A Samanta ficou até 5 da manhã acordada porque ela não conseguia dormir, porque ela está com medo. Ela ficou vendo chaves. Eu fiquei vendo chaves. E agora eu sinto que essa é a cidade onde a gente vai morrer. Aí abre? Não sei, posso? Pode. Não. Mais uma porta trancada. Vem. Vem. Aqui deve ser mais uma porta trancada. Abriu. Pera, o que que tá achando aqui? Mano, esse aí tem nome de sociedade secreta. A ordem de Koldingus. Eu não acredito que eu saí de uma obra em casa pra chegar aqui e é uma obra. Ah. Ordning significa obra. A obra de Koldingus. É uma exposição. Uma exposição de obra. De posição de obra, de como o castelo... Como se faz obra. Vamos continuar subindo. Por incrível que pareça, ordem significa mesmo ordem e é uma ordem. Mas eles não se levam a sério e o site deles parece ter saído diretamente em 1998. Chegamos no topo. E aqui o bagulho ficou louco porque aqui o bagulho ficou com mofo. Olha aqui. Opa. A porta abriu sozinha. Olha o mofo. Pô, vagabundo pichou o mofo, mano. Aí é brincadeira, p***. Chegamos. A gente conseguiu chegar aqui. Olha a bandeira. Aí. Meu Deus do céu. A vista é espetacular, cara. Agora é contigo. Podem dar um corte aí pra assim nós fazermos uns planos de apoio. Vamos recuperar o fôlego. O que daria pra gravar de vídeo de domingo aqui é brincadeira, hein? Nossa, imagina. E bom que aqui não venta tanto, né? Não é tanto frio. Vento pô... Tudo fechou? Não. Vamos lá. Foi o vento? Acho que a gente tá preso. É. Putz. Bem-vindo ao Minitec 2. O que a gente faz? Não sei. O que um rei faria essa hora? Um rei? Um rei. Mataria alguém. Beleza. Pais, estamos presos na masmorra. Pre-zus na masmorra. Estamos presos na masmorra. Isso não é uma masmorra. Acho que esse é o fim do Take 2 e do canal Felipe Neto. E se você tá se perguntando, pera, se esse é o Minitec 2, qual foi o Minitec 1? Eu vou mostrar agora. Eu não mostrei antes porque foi a única coisa que eles gravaram na parte da cerâmica e eu queria manter essa piada. Mas agora vocês vão ver. Considerem isso um flashback. Minitec Samanta, Marcel e Vitor na mesa de jantar. Isso aí, Minitec. Minitec da calmaria. Ah, calmaria. Foi numa dessa que Vitor se machucou no México, tá? Que que eu olhei, Vitor? Palmito. O Vitor pegou isso aqui, ó. Falou, pô, vou botar um palmito pra dentro, tá ligado? Pegou essa rodela aqui, botou inteiro na boca. É manteiga. Numa dessa que um camarada... Que um rei... Alguém caiu naquela... Alguém caiu na dessa. Um barão ali, ó. Mas é interessante que aqui temos um outro tutorial de como montar a mesa, muito bem arrumado. Mas o curioso mesmo é como montar a mesa com talheres que só são... Só tem a parte de pegar. Mostra aí, Filmmaker. O quê? É que acho que eu... Ih, che... Boa, Tassini! Oi. Oi. O que que cê veio esperando comer aqui hoje? Não diga pessoas. É, no caso... Eu queria um croissant. Não vai tá tendo croissant que não foi inventado nessa época ainda. Seja um abraço. Seja um abraço. Seja um abraço. Seja um abraço. E aqui, nesse cenário deslumbrante, eu descobri que uma palavra em dinamarquês é bem diferente. Quer ver, Vitor? Eu vou te ensinar, chega aí. Existe uma palavra específica, cara. Cabelo? Não. Sabe como é que se fala agora em dinamarquês? A gente tá na Dinamarca, tem que falar a língua deles. Então é Vitor! Não, não, cara. Segura, não. Mu! Vai, moleque! Boa, moleque! Boa, 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 boa! Vai, 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 vai! Que saco, cara. Tá frio pra cacete. Caraca! Vai, vai, vai! Na bandeira da Dinamarca, amigo! Boa! Mostra a bandeira. É sério que é nu? Uhuuu! Uhuuu! Boa, moleque! Assim, tinha um moleque ali. Ele ficou perplexo. Olha o Vitor! Uuuu! Vai, 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 vai! Uuuu! 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 Meu Deus. Que rolou. Não, girou o final! E agora, vamos prender o Vitor pelo crime que ele cometeu. Como você me fez cometer o crime, então você fomentou. Não, 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 não. Olha, nada a ver. Não, olha, pega ele. Pelo amor de Deus, gente, até aqui, até lá, eu quero aí me prender, cara. Que, que lo... Que que é isso aqui? Aí é... Olha aí, olha ali a primeira prisão. É inacreditável. Cara, não é possível. Olha... Não é possível, tá preso já. Tô preso, gente. E se tem uma coisa que ele sabe que não tem, é prisão de ventre. A propósito, isso é uma masmorra. E só pra avisar, vão rolar uns probleminhas de câmera agora porque a iluminação é baixa e a câmera tava no automático, mas depois vai melhorar. Eita. O teto é baixo, gente. Cuidado. Teia de aranha. Que delícia. Bom lugar pra isso. Teia de aranha é um negócio que costuma ter. Aranhas. Eu não tava esperando por isso, mano. Não, não mesmo, né. Bom, considerando as histórias, né, pelo que eu li na internet, aqui deve ter sido um dos lugares usados pela Gestapo pra prender, pra simplesmente abandonar aqui, né, as pessoas que resistiram na Dinamarca. Como é que cabia todo mundo aqui? Não cabia. Acho que a Gestapo não ligava muito, Bruno. Eu me sinto esquisito nesses lugares, eu não me sinto muito bem. Não tem como se sentir bem aqui. É uma prisão com várias pessoas que sofreram e morreram. Pois é. É óbvio que não tem como se sentir bem. E assim, falando sério, provavelmente isso aqui não foi só uma prisão durante a guerra, né? E é bem gelado, né? Fico imaginando exatamente o que as pessoas devem ter passado aqui. Sem luz, sem nada. Deitadas no chão, provavelmente na própria urina, nas próprias fezes e até a morte. É assustador você analisar a história da humanidade. E é mais assustador saber que hoje em dia ainda existem lugares com pessoas nessas condições. Ah, sim. Sim. É. Vamos lá. Seguir em frente. Vambora! Chegamos no parque. O parque de quem? Dos veados. Aqui tem o paraíso dos veados. Que é, na verdade, né? É. O nome é paraíso dos veados. Você pode ler ali, ó. Deer, em dinamarquês, é veados. Não é não. É. Não. Veado é your. Deer é animal. Porém, há várias traduções de deer como veado, o que pode fazer de deer uma palavra contextual para veados. É possível que Felipe esteja parcialmente certo, mas oficialmente é animal. E Haven, que é paraíso, né? Não. Helen é geralmente jardim, mas nesse contexto pode ser parque. Então a gente vai lá. Mas antes eu queria mostrar isso aqui, ó. Olha a estátua que eles escolheram. A nossa coruja. Olha que coisa mais linda, maravilhosa, gostosa, danada. Sua gostosa. Tetuda. É a nossa coruja, gente. Vamos entrar? Por favor, por favor, por favor. Tá bom, a gente, então, explica. É o Bambi, é o Bambi, é o Bambi. A Samanta está muito empolgada para ver os veados. Vamos ver o Bambi. Vamos, vamos. Oh, oh, oh. Caraca, maluco, olha aí. Moleque. Isso aqui é mais fundo do que eu esperava, esse piso. Eu trupiquei. Quase não dá fé para mim, tá? Como vocês podem ver, aqui é uma... Ah, eles levantaram, meu Deus. É uma enorme floresta, gigantesca, e olha os veados lá. Eu preciso ir lá, eu preciso ir muito lá. Cara, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu não sei, alguém segura meu celular. Segura. Tô muito nervosa. Toma. Eu vou ficar assim quando a gente chegar na loja de eletrônico. Vocês são tão lindos. Em The Hell, nos animais são habituados a seres humanos, mas é válido apontar que, como regra geral, na maioria dos lugares, é má ideia tentar interagir com animais não domesticados, mesmo parecendo mansos. Pode não só ser perigoso para você, como ruim para o ecossistema do local. E lembre-se que alimentar animais é ainda mais problemático. Você precisa saber se pode e com o quê. Não é só questão de ser tóxico ou não, é questão de equilíbrio do ecossistema. Sempre busque saber as regras do local onde você está e, na dúvida, não interaja com os animais. A pata. A patinha. A patinha. Ele tira a cabeça. Caramba, mano. É bizarro, porque é um bicho novo. É como se eu tivesse encontrado um novo tipo de Pokémon na minha vida, tá ligado? Ele é muito atento, né, às coisas. Cabreiro, né? Ou viadeiro, no caso. Oi. Ele não quer papo. Vem cá, você quer um AirPod? Samanta, encontramos os veados, nos divertimos, foi lindo, maravilhoso, tiramos fotos, você acariciou, você... Então, ficamos felizes. Muito. Mas, agora começa o verdadeiro desafio. Por causa de quê? Porque nós ainda não encontramos o verdadeiro, raríssimo e temido veado Shirudo. Ele é o grande rei e ele é temido por 16 povos desta terra. E se você está assistindo esse vídeo, continue assistindo, porque é o mais perto do que a gente vai chegar de caçar janguru. Exato, vamo... não, vamo, não é não, a gente ainda vai caçar janguru. Ah, agora já era, tu só desbloqueou 50 milhões de comentários no próximo vídeo pedindo janguru. Sem problema. Vamos caçar o veado Shirudo agora. Bem e vambora. Vai com ele. Eu encontrei algumas frutinhas. O veado Shirudo gosta dessas frutinhas. É, cocô é isso, você sabe, né? Talvez seja cocô. Acho que a gente está no meio do banheiro deles, cara. Ô, tudo é o banheiro deles aqui. O veado Shirudo passou por aqui. Ele está com uma leve deficiência de cálcio. Precisamos encontrar o veado Shirudo. Antes que a bateria da câmera acabe. Aí, eu posso dar uma sugestão de algo para a gente caçar também? O que? Seria muito, muito, muito útil nessa viagem. O que? Nós precisamos urgentemente encontrar um cinto para o passine. O que que tu acha? Eu estou muito compenetrado na caça do veado Shirudo. Então, você caça o veado que eu caço o cinto. Tá bom. Nós andamos e não paramos de andar. Nós estamos andando há 14 horas sem parar. Ainda não escureceu, porque aqui é Escandinávia. Então, assim, não escurece. É bizarro. Se você reparar bem, parece que a gente está em outro país. E nós estamos na Dinamarca. É, a gente está. Isso aqui é uma pegada de veado Shirudo. Eu passei 3 anos na Escócia aprendendo a reconhecer pegadas de veado Shirudos. Oh, meu Deus. Eu ainda preciso fazer xixi. Eu também, eu preciso muito. Como é que a gente vai fazer? Aqui não tem arvirinha para poder fazer. Tem árvore ali, ué. Tem lá onde a gente vai procurar os veados Shirudos. Se nós encontrarmos o veado Shirudo, esse vídeo vai ganhar uma medalhinha de ouro. Aqui, aqui. Esse é o legítimo... Qual é a mão? Bruno! Ah, Bruno, qual é a Bruna? Aí eu forcei. Você não botou a mão, não, cara. Não, mas, gente, pelo amor de Deus. Esse aqui é só um cocôzinhozinho. Não, mas chegou de novo. Morri. O Marcel, está passando mal. Tá, tipo, eu realmente achei que o veado Shirudo poderia se esconder em algum lugar ali, entendeu? Ele pode parar para beber água. Pode pegar aquele trem lá também. Ah, é trem bala da colina. Estou com a sensação de que estamos andando em círculos. Círculos? É, a gente está andando reto, mas, tipo, nós estamos encontrando bicho. Ah, tá, porque a gente andou dali até aqui. Eu sei. É uma frase que diria, sei lá, em Caverna do Dragão. Ah, tá. O nosso explorador, Bruno Correio, encontrou alguma coisa aqui na grota da Dinamarca. Ele está abrindo a calça. Acho que ele vai só mijar. Ele encontrou o próprio Pinto. Olha. E nesse momento está na mão dele. Mas nesse frio não é tão fácil. Olha lá, nós temos uma espécie. Brunos Correios. Bota lá, Brunos Correios. Brunos Correios. Está ali atrás daquela árvore. Ali, o gerto de xixi dele aparecendo. Isso é uma raridade da natureza. Bom, vocês perderam o melhor momento do vídeo inteiro. Por quê, cara? Onde eu escorreguei e meti o pé na poça ali da água. Que legal. Seu tênis branco. Meu tênis branco. Mas eu tenho uma boa notícia. Qual? Nós encontramos um veado Shirudo. Ele está ali. É, eu acho que não é isso que a galera estava esperando encontrar nessa viagem. Droga, ele perdeu o seu chifre. Isso acontece na época de acasalamento. Caiu a lapela de novo do Bruno. Ah, não é para ninguém ver, mano. Veados Shirudos passaram por aqui. Eu tenho certeza disso. Detectei. Eu achei, galera. Eu encontrei. Eu encontrei. Isso aqui é um cepo de madeira. É o quê? Um cepo de madeira. Os veados Shirudos, eles usam isso aqui para afiar os seus chires. Não, cara. Isso daí é para diarreia. Que diarreia, cara? Não precisa estar ficando nesse tom com diarreia. Não. Ah, isso aí é uma rolha de veado Shirudo. Então é isso. Eu acho que é a cheira. O Bruno acaba com tudo. Tudo é cocô. Ok. Galera, agora nós investamos o primeiro. Encontramos o primeiro veado Shirudo. Felipe, não corre. Ele vai te atacar. Não corre, cara. Meu Deus do céu, nós encontramos o primeiro veado Shirudo. Mano, tem... Gente, tem muito veado Shirudo. Ele tem vários. Meu Deus do céu, tem muitos, galera. Esse vídeo vai ficar completo. Eu não acredito. Eu estava com muito medo de não encontrar o veado Shirudo, mas ele está ali. Meu Deus, tem uma porrada. Eu não estou começando a ficar com medo. Com vocês, o veado Shirudo. Felipe. Oi. Pô, Felipe, o Pacini não tem síntoma. Qual é a sua, desculpa? Não tem um veado Shirudo ali? Estou. Olha, vamos devagar, devagar, devagar. Olha aquilo. São muitos veados Shirudos. Meu Deus, Bruno, você cuspiu na câmera toda, Bruno. Não, desculpa. Ele é magnífico. Olha o tamanho do shiri. Você pretende fazer um zoom, Felipe? Parece que não. Aqui, para vocês verem melhor. Vem, vem. Com calma, galera. Com calma. É uma manada. Deixa eu perguntar, vocês já assistiram Rei Leão? Não são guinudos, são animal. Tudo bem, mas eles são vários. Você já assistiu Bambi? Assim, vocês estão certos em que é uma boa ideia fazer isso. Isso é uma atitude excelente se ter nessa situação. Por que não? Como regra geral, se aproximar de uma manada de animais que vocês não sabem nada sobre é uma péssima ideia. Não façam isso. Eles são incríveis. Eles são magníficos. Eles são lindos. Repara na variação de cores. Eles têm vários tons. Tons terrosos. Terronos. Terrenos. Gostei deles, tudo bem. Olha só, cara. A variação de coloração. Cara. Ok, eles acabaram de nos avistar. Ok. Eu já estou fazendo o plano de fuga aqui. Já estou indo por onde eu vou. Não importa para onde você vai. Eles são muito mais rápidos que você. A menos que você possa voar, você está f***. Olha, olha, olha. Estão brigando, estão brigando. Que isso? Eles estão brigando. Briga de ganho. Olha isso. E a pancada comeu. Meu Deus. Meu Deus, eles caíram na porrada. Olha lá, eles estão indo embora. Aí, vocês sabem que foi combinada essa briga ali. Eu dei cinquentinha para cada um. E sabe como é que eles se cumprimentam, né? Como? Qual é, viado? Meu Deus. Eu estou igual um mestre ancião aqui com cajado. Infelizmente, eles são um pouquinho mais velozes do que nós. A gente não esforçou. Eu não tentou. Eu tentei, tá? Eu me separei do grupo várias vezes. Não, Sam, por que você fez isso? O Pacini estava parado. A câmera estava estabilizada. Pelo amor de Deus. Mas eles são muito lindos, cara. E eu fiquei um pouco emocionado quando eles começaram a brincar de bater um chifre no outro. Não sei se é brincadeira ou briga, mas eu nunca imaginei que eu veria uma coisa dessa pessoalmente. Que eu só vejo em filme e coisa da Discovery Channel. O último grupo de veados xerudos da Dinamarca. No pôr do sol, moleque. Agora, você sabe que a gente veio lá de trás daquela árvore, né? Daquela, ó, cara, tá vendo? Assim no do marronzinho ali. E eles estão indo pra lá? Não, eles estão indo pra lá, mas a gente tem que ir pra lá. A gente está longe pra caralho. Ah, tá. Ah, eles estão lá onde a gente estava, então, né? Isso, por isso que a gente demorou a achar, pô. Só pra você entender. Eles estão na sala VIP, lá onde? É que a gente cumpriu o nosso objetivo. Nós encontramos o veado xerudo, que era a grande promessa pra vocês. E é isso que me deixa feliz e contente. Então, se você gostou desse episódio, você precisa conferir o outro episódio. Não só os anteriores, mas os episódios exclusivos pra membros que a gente está lançando também. Então, seja membro do canal aqui embaixo, se torne um membro da Netolab. Você vai ter acesso a esses conteúdos na aba Assinatura do canal aqui no YouTube. E agora, vamos continuar vagando pela Dinamarca, gravando e produzindo mais conteúdo pra vocês. Porque não acabou o Loi 5 ainda, tá? Se prepare que ainda tem outros episódios. E depois o filme de Loi 5, Dinamarca. Muito obrigado, galera. Se inscreve, deixa o like. E valeu, é nóis! Uh! Xerudo. Xerudo. Hoje o episódio é de Lego. Tem mais peças de Lego nessa árvore do que a população da Dinamarca. Isso aqui já é mais maior do que a pequena sereia. Acabei de roubar. Aqui é a réplica de... Nihao. Não, que aparentemente a gente vai ter que construir a nossa própria comida com um Lego. Esse é o meu pedido. Temos aqui um dragão. O nome dele é Alfredinho, o Fred Mercury. Esse aqui é o tio... tio Gertrude. E... Cada um tem que construir um carrinho agora pra atravessar o buraco. Valendo! Uh! Uh! Cada um tem que montar uma capa de revista aqui. Coloco aqui e ele vira aqui, ó. Uma capa de revista. Nós vamos fazer o que eles chamam de Winter Bathing. Que isso? Parece que eu estou no Rio de Janeiro na praia de Copacabana.